E aí, galerinha do YouTube, beleza? Alisson Lucas, atleta na área para mais um vídeo. E dessa vez, galera, estou aqui para dizer sobre a Copa Loterias Caixas de Futebol de 5, Série A. Que já teve seu sorteio, creio eu, né? E os estados participantes são Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. É isso aí. E as equipes participantes. A PADV, que é a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais. As ERGs do Rio Grande do Sul. A DVP de Petrolina. A Gafuc de Canoas, Rio Grande do Sul. A MC de Mato Grosso. A PACE da Paraíba. A PADEV da Paraíba. CIBC, Rio de Janeiro. CDMAC, Maranhão. ICB, Bahia. UBC, Bahia. URESI, Rio de Janeiro. E é isso aí. Os grupos já foram todos sorteados. Vou abrir aqui para vocês. E os grupos estão o seguinte. No grupo A fica a HFUC, a EMC, a PADV e a SEGS. Vai ter clássico do Rio Grande do Sul. Vai ter clássico gaúcho. É isso aí. Clássico gaúcho com a HFUC e a SEGS. No grupo B fica a CDMAC, CIBC, a PADEV e o CB. O BC que diga. No grupo C e último grupo e considerado também Grupo da Morte, fica ICB da Bahia, URESI, a PACE e a DVP. Tabela de jogos aqui. A HFUC pega a SEGS, a EMC, a PADV, CDMAC, o CB e os horários estão aqui. Oito e meia e começa na segunda-feira, 5 de novembro. Montagem regressiva. Faltam poucos dias. A cabela está assim, hein? E é isso aí, galera. Vim aqui através desse vídeo, que eu não sei se ficou muito bom, né? Para notificá-los. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like para fortalecer. Se inscrevam no canal e compartilhem para outros amigos. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E... Fui!